O governo de Minas anunciou na manhã desta quarta-feira a instalação de uma fábrica da cervejaria Heineken em Passos. O anúncio aconteceu durante uma solenidade para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o Estado, o Ministério Público e a cervejaria Heineken. Participaram da cerimônia o governador do Estado, Romeu Zema, o presidente do grupo Heineken, Maurício Jamelaro, o prefeito de Passos, Diego Oliveira, além de outros representantes do Estado e da cervejaria. A unidade em Passos será a 15ª fábrica da cervejaria no Brasil. A previsão é que ela seja inaugurada até 2025, mas a expectativa é que seja construída em até dois anos. Cerca de 200 cidades se inscreveram para receber a nova fábrica da Heineken, mas, segundo os representantes da empresa, o município do sul de Minas foi escolhido por três fatores, localização estratégica, disponibilidade hídrica e condições socioambientais. Mas a gente tomou uma decisão baseada em critérios técnicos, pessoal, eu acho que esse é um ponto importante. A gente agradece demais as mais de 200 cidades que se inscreveram formalmente, abraçando a Heineken, se colocando à disposição dos municípios, mas a gente tinha pontos importantes também do ponto de vista de negócio para a tomada de decisão. Então, Passos foi escolhida em função de três critérios principais. Primeiro, localização estratégica. A gente tem um ponto equidistante entre Belo Horizonte e São Paulo e uma região muito próxima também de distribuição para o crescimento dentro do estado de Minas Gerais, mas também para uma distribuição no interior de São Paulo. Então, a localização estratégica de Passos foi fundamental para essa escolha. Segundo ponto, disponibilidade hídrica. Acho que esse foi um dos temas que a gente mais se debruçou com a equipe técnica para ter a convicção de que a instalação da Heineken seria produtiva também nesse sentido. E acho que a bacia do Rio Grande nos abençoa aqui como uma grande possibilidade para que a Heineken esteja aqui sem um impacto ambiental significativo. E o terceiro são as condições socioambientais de uma maneira geral. Então, a gente aprendeu muito com o último processo. E acho que o envolvimento das partes interessadas, proximidade de unidades de conservação e a própria oportunidade de desenvolvimento social foi um fator fundamental e Passos nos apresentou isso de uma maneira bastante satisfatória. Segundo a Associação Comercial de Passos, Mais de 350 empregos deverão ser gerados e o investimento poderá chegar a R$ 1,8 bilhão. Ainda de acordo com o presidente da cervejaria no Brasil, Maurício Jamelaro, a fábrica em Passos também deve gerar cerca de 11 mil empregos indiretos para toda a região. E ele falou do orgulho de instalar a nova cervejaria em Passos. Hoje eu acordei e saí de São Paulo às 5 da manhã e vi o sol nascer na estrada e tive a felicidade de cruzar a entrada de Passos e senti o orgulho que cada um de vocês deveria sentir. Não só por essa conquista, mas por fazer parte de um povo mineiro governado por pessoas que entendem que o Brasil e o Estado precisam de emprego governado por pessoas que estão no município, como o prefeito Diego, que entendem que vale sim a batalha de todo dia para atrair empresas do porte da Heineken e de outras empresas que eu tenho certeza que virão depois da Heineken. No município serão produzidas as cervejas Heineken e Amstel. A área em que a cervejaria será construída também já foi definida. O terreno fica às margens da MGC 146, que liga Passos a São João Batista do Glória. E o local que hoje abriga uma plantação de soja deverá dar espaço à fábrica de cervejas. Além da geração de empregos, o governador Romeu Zema pontuou a importância da fábrica para o ICMS do município e do Estado como um todo. Sem dúvida nenhuma, o primeiro benefício direto é a geração de empregos. Pessoas que hoje não têm renda passarão a ter uma renda. A prefeitura passará a ter uma fonte adicional de arrecadação, porque é uma empresa que agrega muito valor na produção e com isso, tanto o Estado quanto a prefeitura terão uma maior arrecadação de ICMS. E uma empresa chama outras empresas. Geralmente, onde se tem uma cervejaria, você começa a ter fornecedores com relação à manutenção de equipamento, fornecedores de refeições, matéria-prima, jardinagem, etc. Garrafas, latas e por aí vai. E quando você traz uma indústria de garrafa, você gera tudo isso novamente. Então, é um círculo virtuoso que permanece. O secretário estadual de desenvolvimento econômico, Fernando Passalho, falou sobre o impacto da chegada da cervejaria em passos para as micro e pequenas empresas do município. Nós temos um programa de encadeamento produtivo em que a gente, em conversa com a Heineck, vamos tentar trabalhar os fornecedores locais, as micro e pequenas empresas locais, para se habilitarem a fornecer para a Heineck, padrão Heineck, obviamente, porque uma pequena empresa, quando fornece para a Heineck, ela vai poder fornecer para qualquer empresa do mundo. Então, isso tudo emancipa o empreendedorismo, além das oportunidades de emprego e renda que o governador falou.